MÚSICA 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 É tudo o que faz, o que faz, o que faz, o que faz, o que faz Para quantos é de espera, se encontrar um ativo presente Vai-me a saudar inteira, todos amigos e parentes Adeus, adeus, se é que nos tem que nos sentir Mães, todas as nossas raízes, e sempre da nossa gente Nós vamos partir, dizem que é verdade Que foi vontade e espero matar a saudade E sempre deixar, hoje, com certeza, emoção É tudo o que faz, o que amado no coração Nós vamos partir, dizem que é verdade É tudo o que faz, o que é verdade É tudo o que faz É tudo o que faz, o que faz, o que faz É tudo o que faz, o que faz, o que faz É tudo o que faz, o que faz, o que faz É tudo o que faz, o que faz, o que faz, o que faz É tudo o que faz, o que faz, o que faz, o que faz É tudo o que faz, o que faz, o que faz, o que faz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto